Música Ah, você aí né? Esse som maravilhoso e a gente é eu de preto E a gente aqui É a MPB O futebol do Samba Social Club Música Gostoso o evento aqui Batendo papo com a galera Joga um futebolzinho Morre, ressuscita Toma uma cerveja Mas é legal, o reencontro é bom E quem gosta de samba, quem gosta de futebol Quem gosta do Rio de Janeiro, da mulherada Tudo isso tá aqui Tá parecendo um domingo de sol bem carioca Essa festa do Samba Social Club Meu time perdeu de 5 Mas não tem problema, tá todo mundo alegre Os vencedores e os perdedores bebendo junto Cantando samba, confraternizando Comendo churrasco Samba Social Club Evento maravilhoso Tô muito feliz de estar aqui Com a minha rapaziada e o time dos artistas Muito obrigado pelo convite No próximo Convidem a gente que a gente tá aí de novo Pra mim é um prazer, uma satisfação estar aqui Jogando futebol Vindo uma música boa Samba, rapaziada aí do samba Pagode, música brasileira Tamo aí Não sou do samba, mas sou do rock and roll Mas tô junto com a galera também Vem curtindo, valeu Vivo rock, viva o samba, viva a música Essa iniciativa do Samba Social Club Juntar isso é importante Porque junta os amigos Junta o samba, junta a galera do futebol E pode ter certeza que a cada evento vai ficar mais cheio A galera vai comparecer E vai ficar mais bonito Samba Social O clube do meu coração Samba no pé e na palma da mão Isso aí tudo a ver Samba Social, futebol, cerveja, confraternização É isso aí, é a rádio E o programa é 10 Ó, valeu Eu quero saber qual o segredo do time do Revelação Vocês treinam no deserto do Saara, alguma coisa assim? E meu irmão, aguentar esse calor assim Não é mole não Vieram 11 a 0, foi 11 a 0, Rogério? Primeiro foi O outro a gente sabia que a gente ia pegar Ah, aí já É assim me desmerecendo, mas com habilidade A gente sabia que a gente ia pegar o time dos artigos Tiago Martins, nosso parceiro, era de onça Mas é fraco Eu gostei de uma coisa aqui que eu percebi Observando o jogo lá de fora É que o Mauro Júnior Ele é aquele jogador de um toque só, né? Ele é tipo o Hernani É o jogador de um toque só Não, comparações à parte Claro que você é muito melhor do que o Hernani Pelo amor de Deus Toque só, filho Futebol não é difícil não, é toque sai Toque sai Ele deu passe para quantos gols aqui, vocês lembram? MPB, Samba Social Clube Esse foi o futebol da Samba Social Clube Beijo, gente Quem vai chorar sou eu Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti